Olá, pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Jesus nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Você tem uma semana abençoada, debaixo da graça, da glória, da unção do senhor, onde tivemos um culto abençoadíssimo, a casa feia, a glória de Deus manifesta, muita unção, uma palavra especial do coração de Deus, que está disponível aqui no Facebook, pastor.gil, G-I-O, e também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra PRGiovani. Tudo isso, todas as nossas redes sociais também estão disponíveis no nosso site casanarrocha.com, artigos, vídeos, áudios, cursos online, muito material de graça ali para abençoar tua vida e o teu coração. E vamos que vamos, louvado seja o nome do Senhor, vamos mergulhar nas escrituras diariamente para aprendermos com Deus princípios e valores tremendos para a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Estamos no capítulo treze de provérbios, capítulo treze de provérbios, versículo vinte, olha o que diz o texto sagrado, abra o seu coração, deixa Deus falar com você nesta manhã preciosa, o texto diz, o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Olha só que ensinamento valioso. E a grande pergunta aqui é quem é que está ao seu redor? Quem são as pessoas que você tem, que você trouxe para o teu ciclo mais íntimo? Quem são seus amigos, os seus companheiros, as pessoas que estão ao seu redor? São pessoas sábias, são pessoas maduras, são pessoas que temem a Deus, que realmente vivem a palavra de Deus e tem conhecimento do alto, são cheios da sabedoria de Deus e nas suas diversas áreas de expertise, ou não? Você tem se rodeado de tolos. Aquele que se cerca de tolos, a Bíblia diz, será destruído, será desarraigado, não vai prosperar, a sua vida será arruinada, destruída completamente, o companheiro dos tolos será destruído, mas aquele que se cerca de pessoas sábias, pessoas mais inteligentes, pessoas mais prudentes, pessoas com mais sabedoria que ele, vai se tornar dia a dia, vai crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Então aprenda isso, irmão. Quem é o teu ciclo mais íntimo? Que você se cerca de pessoas maduras, sábias, espirituais e pessoas que realmente temem ao senhor e vivem a palavra de verdade, não de forma religiosa, hipócrita, farisaica, mas sim de verdade, são cheios da graça, da glória e da unção do senhor. Versículo 21, o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Olha só, se eu viver uma vida justa, honesta, sincera, íntegra diante de Deus e diante dos homens, serei presenteado com o bem, com as bênçãos, com as promessas de Deus, com o sonho de Deus para a minha vida e os sonhos de Deus são maiores que os seus. Os projetos que Deus tem para a sua vida são extraordinários e maravilhosos. Então faça o bem em todo tempo, em todo lugar, viva uma vida justa, honesta, correta, íntegra, diante de Deus e diante das pessoas, para que você colha como fruto dessa vida de justiça, o bem, a bênção, a graça e a glória do senhor. Mas o mal, o contraponto, o contrário, né? É totalmente o contrário. O mal, o homem mal, aquele que pratica o mal, o injusto, o mal perseguirá os pecadores. Ou seja, se você servei o mal, você vai colher o mal. Se você produz o mal, né? Pecados, iniquidades, transgressões, ferindo e arrebentando as leis de Deus, quem quebra uma lei de Deus, nós temos ensinado constantemente aqui, se quebra, se esfola, se estoura, se destrói, se automutila, se autodetona, se autossabota. Querido, não faça isso, o mal perseguirá os pecadores. Então, se você quer realmente a bênção de Deus, se arrependa dos seus pecados, peça perdão pros seus erros e falhas, conserte aquilo que estiver de errado com relação a determinadas pessoas. Não basta pedir perdão só pra Deus, também pra Deus, mas se você fez algo contra alguém, você precisa ir lá e reconciliar com o seu irmão. Antes de trazer sua oferta no altar, antes de produzir algum tipo de ou espécie de sacrifício espiritual, conserte com teu irmão, peça perdão, retitua aquilo que foi defraudado, tirado, arrancado, roubado, seja o que for, traga de volta, abençoe, multiplique as bênçãos, graças e glória do Senhor e não produza mais o mal, porque o mal perseguirá os pecadores. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos. Olha que coisa linda. Se nós fizermos o bem, se formos pessoas do bem, Deus irá nos prosperar, nos abençoar, de tal maneira que nós deixaremos também herança patrimonial, material, física, né? Riquezas, patrimônio, bênção aos filhos dos nossos filhos, ou seja, aos nossos netos. Por quê? Porque o Senhor estará conosco, a sua bênção, estará sobre nós, o seu favor, fará diferença na nossa vida. Mas olha o que diz no contraponto, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, se eu viver uma vida de pecado, errado, quebrando as leis de Deus, transgredindo os mandamentos do Senhor, promovendo iniquidades e injustiça, toda a riqueza que eu conquistar, se eu ficar na maldade, no pecado, será depositada, será transferida para a mão daquele que é justo, daquele que teme o Senhor, daquele que vive uma vida correta diante de Deus. Versículo 23, presta atenção, o pobre do suco da terra, tira mantimento em abundância. Olha só, o pobre, né? Por mais que seja uma pessoa simples, singela, do suco da terra. O suco é aquele, é aquele caminho pela terra, na quando você lança sementes, planta ali, né? Fecha a terra. O suco é aquilo que, aqueles instrumentos para preparar a terra, abrem a terra para lançar a semente e depois fechar. E a Bíblia diz, do suco da terra, tira o mantimento em abundância. Então, por mais que você não seja rico, abastado, seja pobre, mas se você trabalhar, se você trabalhar com afinco, trabalhar a terra, trabalhar e produzir através da sua vocação, do seu trabalho, do seu chamamento, você tirará mantimento em abundância. Mas há os que se consomem por falta de juízo. Ou seja, se você não for vigilante, se você for imprudente, inconsequente, né? Nécio, insensato, tolo, você irá se consumir, ou seja, você irá se autodestruir, se automutilar, se autossabotar, irá se consumir e não prosperar. Então, por mais que você venha de origem simples, de uma família talvez humilde, simples, singela, às vezes até pobre, se você trabalhar com afinco, der o seu melhor, fizer tudo com excelência, orar a Deus, ser um temente de Deus, viver a vida de fé e obediência e trabalhar com afinco, com esmero, com esforço, com dedicação, Deus irá te abençoar, Deus irá trazer mantimento em abundância. Essa é a promessa de Deus aqui no livro de Provérbios, capítulo treze, versículo vinte e três, louvado seja o nome do senhor. E o vinte e quatro, que não faz uso da vara, odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Olha a importância de disciplinar os nossos filhos. Se amamos realmente os nossos filhos, vamos estabelecer limites, limites protecionais, limites saudáveis. Se eles errarem, vamos corrigi-los, exortá-los, discipliná-los em amor, o que não faz uso da vara, o que tem no seu filho. Ou seja, na educação cristã, a varinha tem a sua importância, afugenta o seu filho do inferno, do errado. Por quê? Porque a gente precisa crescer, as crianças precisam crescer, compreendendo que todo pecado traz consequências terríveis, traz consequências doloridas. Se você não colocar limites sobre os seus filhos, eles vão ser destrambelhados, descabeçados, vão só promover vergonha e desonra pra você, papai e pra mamãe. Mas olha o que diz no versículo vinte e cinco, o justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Ou seja, se você viver uma vida honesta, justa, correta, diante do senhor, além de se sentir satisfeito, pleno, completo, vivendo a vida que Deus projetou pra você, você irá realizar os seus sonhos, desejos, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, desejos bons, você ficará satisfeito, irá comer com abundância. Aqui nós vemos bênção e prosperidade na comida, nos bens materiais, nas bênçãos e promessas de Deus, se vivemos a vida justa. Mas o ventre dos ímpios passará por necessidade. Por quê? Porque todo pecado traz consequências nefastas, terríveis, consequências destruidoras, dor e sofrimento virá sobre o desequilibrado, sobre o que vive sem lei, sobre aquele que vive como se Deus não existisse. A miséria, a pobreza, a bancarrota, a desgraça virá sobre ele. A palavra desgraça significa falta de graça, falta do favor, falta da bênção do senhor sobre ele. Por quê? Porque tem vivido uma vida de impiedade. Então, vivamos a vida que Deus preparou pra nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, que Deus me dê uma semana gloriosa em nome de Jesus, aqui debaixo tem todas as informações pra que você possa semear, ofertar nesse mistério, ministério com bênção e generosidade. Que os céus se abram sobre a sua vida, que haja chuva de bênção sobre você e a tua casa, que Deus nos abençoe, nos capacite, louvado seja o nome do nosso senhor. Amém? Aqui no link também descrição tem todas as informações pra que você esteja conectado conosco, nos horários dos nossos cultos, tudo aquilo que fazemos pra glória de Deus, vem estar conosco, igreja casa na rocha, nesta quarta-feira teremos aniversário da igreja, dois anos de igreja casa na rocha, o pastor Rodrigo Bertolti estará conosco com uma palavra tremenda do coração de Deus pro nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém.